Já quase em fim de carreira Chorei emocionado, e o cabal assim me contou tudo Ele disse meu maqueiro, já não posso mais correr E aí estou velho e cansado, por isso peço a você Que me deixe em liberdade, por causa da minha idade E aí não me ajuda mais, quero apenas descansar Pra quando a morte chegar, eu poder partir em paz Aquele eu lembro de tudo, que aconteceu com a gente Eu sofri, mas aprendi, a ser bom e a ser decente Foi você que me ensinou, por isso a ti professor Serei grato eternamente a ele No início eu confesso, tinha raiva de você Mas com o passar dos dias, hoje eu pude entender Que a sua obrigação, era me fazer campeão E eu tinha que aprender Eu ficava indignado, quando você me batia Você falava umas coisas, e eu nada entendia Depois de umas lapadas, você de novo ordenava Eu ia lá e fazia ele Quando eu fazia direito, você me elogiava Percebia no seu rosto, que você feliz ficava Aí eu pude entender, que obedecendo você Nada de bom me faltava Na primeira vaquejada, e você preocupado Talvez achando que eu não tivesse preparado Tentei acalmar você, mas nada de me entender Então fiquei sossegado Quando entramos na pista, que emoção você tremia E eu no pé no jiquinho, esperando a voz do guia Saímos em vez parada, botamos o boi na faixa Aí foi só uma alegria E na hora da disputa, pelo primeiro lugar Eu estava confiante, que a gente ia ganhar Mas você tava inquieto, e o batisteira por perto Tentando lhe acalmar Aí chegou nossa vez, me botaram o boi no chão Lhe confesso, meu vaquejo, bateu forte a emoção O boi na faixa rolou, e a voz do locutor Falei, o boi é campeão A emoção tomou conta, ao ouvir você dizer Eu estava preparado, pra disputar e correr Lhe digo, meu vaqueião, juntos somos campeão E o meu herói é você Me despeço com saudades, nas corridas de morão Nas disputas, nas cirradas, nas festas e apartação Nos parques e vaquejadas, dos amigos camaradas Marseiros da profissão E nesse momento o vaqueiro falou mais ou menos assim Fiquei emocionado com o que o cavalo falou Não consegui dizer nada, coração quase parou Aí saí caminhando, e o cavalo me acompanhando Começou a relinchar Aí não aguentei No meio do pás que eu sentei E comecei a chorar Estou amando essa mulher e ela não me ama Quem me ama eu não amo porque eu amo ela Estou cansado de sofrer por esse amor bandido Vou viver correndo um gado montado em cima da cela E gosto de correr no mato de pegada de morão Em todo lugar que eu chego eu me torno campeão O cavalo é meu parceiro dele e não me aparto não É o que me entende e conforta meu coração Estou amando essa mulher e ela não me ama Quem me ama eu não amo porque eu amo ela Estou cansado de sofrer por esse amor bandido E vou viver correndo um gado montado em cima da cela Em minha vida de raqueiro eu herdei do meu avô Até o baboi na faixa foi ele quem me ensinou Sangue quente, braço forte, muita disposição Homenage a um guerreiro que sempre foi campeão Estou amando essa mulher e ela não me ama Quem me ama eu não amo porque eu amo ela Estou cansado de sofrer por esse amor bandido E vou viver correndo um gado montado em cima da cela E conheci essa morena na festa de apagação Seu jeito meio singelo conquistou meu coração Procurei saber quem era aquela linda paixão Soube que ela namorava com o filho do padrão Estou amando essa mulher e ela não me ama Quem me ama eu não amo porque eu amo ela Estou cansado de sofrer por esse amor bandido E vou viver correndo um gado montado em cima da cela E vou viver correndo um gado montado em cima da cela Bora no jurão de Daniel Bora no jurão de Daniel Sem que a pressão de sol em algum lugar Eu me lembre-te Eu me lembre-te Sem que a pressão de sol em algum lugar Desde pequeno meu sonho é ser vaqueiro Mostra pro mundo inteiro que dado não é documento Saia da frente eu vou mostrar o meu talento Toma cuidado que o vaqueirinho chegou E de tanto sonhar se realizou No paredão o vaqueirinho estourou E de tanto sonhar se realizou No paredão o vaqueirinho estourou Olha chegou o vaqueirinho, chegou o vaqueirinho Veste louca pra louca, a pegada é assim Olha com seu cavalo bom, ele derruba o boi Na pista e a vaqueira a mãe se anima gritando Valeu boi, valeu boi, valeu boi Valeu boi, valeu boi, valeu boi Valeu boi, valeu boi O vaqueirinho é capa louca segurar Valeu boi, valeu boi, valeu boi Valeu boi, valeu boi Valeu boi, valeu boi, valeu boi E de tanto sonhar se realizou No paredão o vaqueirinho estourou Olha chegou o vaqueirinho, chegou o vaqueirinho Veste louca pra louca, a pegada é assim Olha com seu cavalo bom, ele derruba o boi Na pista e a vaqueira a mãe se anima gritando Valeu boi, valeu boi, valeu boi Valeu boi, valeu boi, valeu boi Sente a pressão do solinho do vaqueirinho Tava pensando que eu fosse desistir Se derruba o boi no chão, de ver poeira subi quer me levar pra capital Mas eu não deixo não Meu cavalo bom de gado, minha vida no sertão Mas eu cresci sentindo o cheiro do estrum e do curral Seu fi anda atrás de gado, o lombu de um animal Você quer que eu largue tudo pra virar um playboyzinho? Não troca o costume por moda, essa vida não é pra mim Você quer que eu largue tudo pra virar um playboyzinho? Não troca o costume por moda, essa vida não é pra mim E o sangue corre na veia, eu não troco por nada Amo minha eterna vaquejada E o sangue corre na veia, eu não troco por nada Sou vaqueiro, meio de roça, um produto da vaquejada E o sangue corre na veia, eu não troco por nada Amo minha eterna vaquejada E o sangue corre na veia, eu não troco por nada Sou vaqueiro, meio de roça, um produto da vaquejada Tava pensando que eu fosse desistir Se derrubar boi no chão, se ver poeira subir Quer me levar pra capital, mas eu não deixo não Meu cavalo bom de gado, minha vida no sertão Mas eu cresci sentindo o cheiro do estume do curral Campiando atrás de gado, no longo de um animal Você quer que eu largue tudo pra virar um playboyzinho? Não troco o costume, por mal dessa vida não é pra mim O sangue corre na veia, eu não troco por nada Amo minha eterna vaquejada E o sangue corre na veia, eu não troco por nada Sou vaqueiro, meio de roça, um produto da vaquejada E o sangue corre na veia, eu não troco por nada Amo minha eterna vaquejada E o sangue corre na veia Eu não troco nada Sou raqueiro, um make-roça Um produto da vaquejada Por eu correr bem montado Muitas vaquejadas eu ganho Derrubando bui na faixa Sem olhar cor nem tamanho Sou raqueiro destemido No Brasil sou conhecido Diferente e não estranho E diferente e não estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente e não estranho Toda vaquejada eu ganho Vamos por passar o protetor papai E se a mano roda é só vaquejada E diferente e não estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente e não estranho Toda vaquejada eu ganho Toda vaquejada eu ganho Meu paredão é estranho O medo é estranho O medo é estranho O gravo é estranho Deixa estourar O volume é estranho Minha namorada é estranho Todo fim de semana Ela deixa eu parar E diferente e não estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente e não estranho Toda vaquejada eu ganho 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 Estranho, toda vaquejada eu ganho Diferente não Estranho, toda vaquejada eu ganho Estranho, toda vaquejada eu ganho Agora elas falam comigo, querem me pinar Arrabetando meu alazão Era um plegão e a cidade, cutia balada Piscina, tomava xandão Andava de carro importada, era roupa de marca Prefumido bom Então conheci vaquejada, comprei um cavalo Virei vaqueirão Agora elas falam comigo, querem me pinar Arrabetando meu alazão Calma, novinha, tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ela encosta Arrabetar, calma Menina, tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ela encosta Arrabetar, calma Novinha, tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ela encosta Arrabetar, calma Novinha, tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ela encosta Arrabetar Eu era um plegão e a cidade, cutia balada Piscina, tomava xandão Andava de carro importada, era roupa de marca Prefumido bom Então conheci vaquejada, comprei um cavalo Virei vaqueirão Agora elas falam comigo, querem me pinar Arrabetando meu alazão Eu era um plegão e a cidade, cutia balada Piscina, tomava xandão Andava de carro importada, era roupa de marca Prefumido bom Então conheci vaquejada, comprei um cavalo Virei vaqueirão Agora elas falam comigo, querem me pinar Arrabetando meu alazão Calma, novinha, tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ela encosta Arrabetar Calma, novinha, tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ela encosta Arrabetar Calma, novinha, tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ela encosta Arrabetar Calma, novinha, tenha calma Que o raqueiro gosta Quando ela encosta Arrabetar Dudu Dudu do Paredão Fiesta, pancadão Olha o Paredão Ronaldo Guita Edson Reira CD novo Vai, Lili Vai, vai Calma, Júli Júli Mix Palminhas A mocinha e o vaqueiro Falam que a gente não tem futuro Você é a mocinha e eu vivo rodando pelo amor Falam que a gente não vai prestar Você já tem tudo eu trabalhando para conquistar Mas não importa o jeito que a gente se conhecer O que importa é você e eu Você e eu Eu gosto do seu cheiro Você dá a minha pegada Quero você pra ser meu namorado Mas você tá queimado, acerto Você é da cidade isolada, rosa Você tem carro importado Eu tenho uma casinha simples, mas é nossa O amor aqui é diferente O despertador é um cantar do gás Sushi aqui é meu cuscuz Meu melhor amigo é o meu cavalo Mas o convite já tá feito Vou sair da minha, deixa eu te dizer Aqui tem quase tudo, só falta você Aqui tem quase tudo, só falta você Serra e sai a rodar no rock Mas não importa o jeito que a gente se conhecer O que importa é você e eu Você e eu Eu gosto do seu cheiro Você dá a minha pegada Quero você pra ser minha namorada Como você tá queimado, acerto Você é da cidade isolada, rosa Você tem carro importado Eu tenho uma casinha simples, mas é nossa O amor aqui é diferente O despertador é um cantar do gás Sushi aqui é meu cuscuz Meu melhor amigo é o meu cavalo Quando o convite já tá feito Vou sair da minha, deixa eu te dizer Aqui tem quase tudo, só falta você Aqui tem quase tudo, só falta você Falta você Olha a pegada do rock Essa é mais um sucesso do forró na moda Até o cavalo chora Aí voltei chorando na cela do cavalo E vi que pra te esquecer, melhor remédio era beber Quer saber por que eu bebo? Porque ela foi embora Vendo de perto o meu sofrer Até o cavalo chora Sucesso novo do forró na moda Pra toda vaqueira mais apaixonada do meu Brasil Até o cavalo chora, seu menino Quem disse que vaqueiro não chora mentiu É porque nunca me viu Quando eu senti que te perdi Perdi de vez, a lágrima caiu Não conseguia entender o porquê Não me queria mais Vaqueiro quer, vaqueiro bebe e chora Mas não corre atrás Olhar na vaquejada Eu entendi o seu desprezo Sentada na arquibancada Ela acenava pra outro vaqueiro Perder pra ele a vaquejada Eu não esperava e sabe o que é o pior Te ver saindo de mãos dadas Beijando outro cara e eu ficando só Aí voltei chorando na cela do cavalo E vi que pra te esquecer, melhor remédio era beber Quer saber porquê Quer saber porquê eu bebo Quer saber porquê eu bebo Porque ela foi embora E não de perto nem sofrer Até o cavalo chora Aí voltei chorando Na cela do cavalo E vi que pra te esquecer, melhor remédio era beber Quer saber porquê eu bebo Porque ela foi embora E não de perto nem sofrer Até o cavalo chora Até o cavalo chora Estoura, seu menino Ei, minha vaqueirão no meu Brasil Que nunca passou por isso Até o cavalo chora, seu menino Ei, mulher malvada Forra na moda Eu sou raqueiro do interior Trabalho na roça com muito amor Ela é riquinha, a filha do patrão Mas seu olhar dominou meu coração A gente se encontra escondido O nosso amor é bem mais forte que o perigo A gente se encontra escondido O nosso amor é bem mais forte que o perigo Se meu patrão não aceitar Eu vou fugir com ela Eu vou fugir com ela Eu vou fugir com ela Na garupa da minha cela Eu sou raqueiro do interior Trabalho na roça com muito amor Ela é riquinha, a filha do patrão Mas seu olhar dominou meu coração A gente se encontra escondido A gente se encontra escondido O nosso amor é bem mais forte que o perigo A gente se encontra escondido O nosso amor é bem mais forte que o perigo Se meu patrão não aceitar Eu vou fugir com ela Na garupa da minha cela Faz o homem pra maquejar Só eu e minha dozela Na garupa da minha cela Se meu patrão não aceitar Eu vou fugir com ela Na garupa da minha cela Nós vamos pra maquejar Só eu e minha dozela Na garupa da minha cela Meu parceiro Diego Rápido, moeira Estamos juntos Tem que respeitar, menino Olha o piseiro do Matuto Diferente Cedeu de acertação na pisadinha, hein Olha, bichinho, sou Diego, Gustavo, Guedes, César RM do Gravi Olha o piseiro aí Ei, Deus, não me abandone nessa hora, por favor Cuide de mim, me traga a paz, devolva o amor Não deixe o ódio invadir meu coração Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir Sem sua ajuda eu tenho medo de cair E o Senhor pode segurar na minha mão Não quero mais sofrer assim Peço que Deus ore por mim Deus, te peço forças pra poder continuar Nenhum amigo apareceu pra me ajudar Então lhe peço que me mostre uma saída Deus, a minha vida deve se reconstruir Ande comigo pra que eu possa progredir Quem não tem Deus pra caminhar não tem ninguém Mas eu não abro mão da minha fé Nem vou sozinho Quem sabe um dia encontre Deus no meu caminho Para dizer Deus eu venci, tá tudo bem Mas eu não abro mão da minha fé Nem vou sozinho Quem sabe um dia encontre Deus no meu caminho Para dizer Deus eu venci, tá tudo bem Tchê, 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 paixão! Isso é o Ezra aí, menino, vem com nós! Olha o sucesso das raquejanas aí! É disso que o raqueiro gosta! Alô, meu parceiro da Tranquilo! Esse tempo que eu fiquei sem você Foi o suficiente para eu perceber Que sou independente desse seu amor E agora que tudo acabou Eu percebi que era ilusão Eu compro de carência com emoção Deixei a minha vida pra viver a sua Mas minha saudade continua E o quê? Prefiro meu cavalo O cheiro do mato Minha casa de taiva Derrubando o gato É que o raqueiro gosta É disso que o raqueiro gosta Prefiro meu cavalo O cheiro do mato Minha casa de taiva Derrubando o gato É que o raqueiro gosta É disso que o raqueiro gosta Equipe de raquejada, Locamonte Estourou! R, R, mármores e granitos Para meu raqueiro, para meu raqueiro Esse tempo que eu fiquei sem você Foi o suficiente para eu perceber Que sou independente desse seu amor E agora que tudo acabou Eu percebi que era ilusão Eu confundi carência com emoção Deixei a minha vida pra viver a sua Mas a minha saudade continua Ah, e o quê? Prefiro meu cavalo O cheiro do mato Minha casa de taiva Derrubando o gato É que o raqueiro gosta É disso que o raqueiro gosta Prefiro meu cavalo O cheiro do mato Minha casa de taiva Derrubando o gato É que o raqueiro gosta É disso que o raqueiro gosta Para meu parceiro É o ônibus vai Estourou, papai A rocha do forró Para meu parceiro Caio Compositor Lá do Ceará É o pipoco É o pipoco Isso é fone e farra Isso é fone e farra É uma pegada que tô com Tô com Eu não me acostumei com as luzes da cidade Repiro o lugar do meu sertão A balada aqui pra mim não é interessante Repiro o meu forró Que sobe poeira no chão Tô perto de ouvir o cantar do gato E passear com meu rei em cavalo Orar meu gato todo dia na porteira E namorar a noite com minha vaqueira Vou largar a faculdade Vou morar na roça O lar que minha felicidade mora Tô muito feliz pro seu raqueiro O meu negócio é baqueirado Não ser engenheiro Vou largar a faculdade Vou morar na roça O lar que minha felicidade mora Tô muito feliz pro seu raqueiro O meu negócio é baqueirado Não ser engenheiro Carreta, moça, fone Paredão do Hulk LL Paredão Caminhão do Rio Morturos Paredão do Rusilão Repiro o W a relógio Eu não me acostumei com as luzes da cidade Repiro o lugar do meu sertão O avalada que pra mim não é interessante Repiro o meu forró que sobe poeira no chão Tomado de ouvir o cantar do gato E passear com meu rei em cavalo Orar meu gato todo dia na porteira E namorar a noite com minha vaqueira Vou largar a faculdade Vou morar na roça O lar que minha felicidade mora Tô muito feliz pro seu raqueiro O meu negócio é baqueirado Não ser engenheiro Largar a faculdade Vou morar na roça O lar que minha felicidade mora Tô muito feliz pro seu raqueiro O meu negócio é baqueirado Não ser engenheiro O avalado parceiro Tio Matheus Do Golo Trevidinho Paredão do Gopo Manoas Canandes O avalado Baguinho Júlio Bacson Júlio Bacson Vai do que o caminhão de ouro Vai gravando aí Baby Mix O fim do rei O que ela não quer mais saber de raqueirado Ela rendeu minha raio O que estrofou o meu paredão Untou fogo na cela e queimou o meu caminhão Não tem jeito não Mas não tem jeito não O aqueirado é meu esporte E mulher é minha paixão Mas não tem jeito não Não tem jeito não O aqueirado é meu esporte Mulher é minha paixão Eu sou um vaqueiro maduro Mas sou diferenciado Não entendo de escola Aprendi a puxar gato Eu rei um lá do sertão Eu sou nordestino Ele menino montado Meu cavalo Não estudei pra ser doutor Não sei o que é facultado O aqueiro maduro Virou professor do gado Não estudei pra ser doutor Não sei o que é facultado O aqueiro maduro Virou professor do gado É professor do gado Professor do gado Pois o aqueiro maduro Virou professor É professor do gado É professor do gado Pra fazer o bom valer Tem que ser eu e meu cavalo É professor O gado é professor do gado O aqueiro maduro Tu virou professor, tu é professor do gado O professor do gado, pra fazer o pão e valer Tem que ser diferenciado Eu sou um lago e um mato, mas sou diferenciado Não entendo escola, o abdia puxa gato Eu venho lá do sertão, do nordestino Ele me tinha montado no meu cavalo Estudei pra ser doutor, não sei o que é faculdade Mas o vagueiro mato, virou professor do gado Não estudei pra ser doutor, não sei o que é faculdade Mas o vagueiro mato, virou professor do gado Tu é professor do gado, tu é professor do gado Pra fazer o pão e valer tem que ser eu e meu cavalo É professor do gado, é professor do gado Pra fazer o pão e valer tem que ser eu e meu cavalo É professor do gado, é professor do gado O raqueiro maduro virou professor, o professor do gato, o professor do gato Pra fazer o play valer tem que ser eu e meu cavalo Um abraço pra galera massa do caminhão R.R. Meu parceiro Wesley Júnior, Pizzaria Marpolis em gol Você que é o Profissões da Bahia, o derrubido Galera massa de carnaíba do Pernambuco Se minha vaqueira não voltar Sem ela minha vaquejada nunca vai ser a mesma Descobri que o meu cavalo tá passando um dia de tristeza O anel lacutou quando me vê me perguntar por ela O meu esmode só terá sentido se eu tiver juntinho pro lado dela O meu esmode só terá sentido se eu tiver juntinho pro lado dela Eu deixo de correr, foi pra correr atrás dela Porque na pista minha melhor bate ter ela E no meu quarto é a vaqueirinha mais bela O meu esmode só terá sentido se eu tiver juntinho pro lado dela Porque na pista minha melhor bate terá sentido se eu tiver juntinho pro lado dela E no meu quarto é a vaqueirinha mais bela Sucesso do jogo Essa é sua, Gabriel Cabral, compostor Tamo junto O Aquecson Vieira Fora meu parceiro Matheusinho do Quixada Tiago Motopeça E Souza Paraíba Bem ela minha vaqueirada nunca vai ser a mesma Descobri que o meu cavalo tá passando um dia de tristeza Até o locutor quando me vê me pergunta por ela O meu esmode só terá sentido se eu tiver juntinho pro lado dela O meu esmode só terá sentido se eu tiver juntinho pro lado dela Minha vaqueira não voltar Eu deixo de correr, foi pra correr atrás dela Porque na pista minha melhor bate ter ela E no meu quarto é a vaqueirinha mais bela Minha vaqueira não voltar Eu deixo de correr, foi pra correr atrás dela Porque na pista minha melhor pasterela E no meu quarto é a vagueirinha mais bela Aperto no fluxo que eu põe cartão Para não caber mais de modas Carreta do Godinho Quase que cometi uma besteira Quis vender o meu cavalo só por causa dela O apaixonado eu não tava percebendo Que no carro já não tinha espaço pra minha cela Mas quando ela escondeu no guarda-roupa Com a bota e o meu chapéu E vem falando mal de vaqueijada Ali a arma com o mel Não é pra mim fazer não ser vaqueiro Vai ter que cair do céu O campeão voltou O campeão voltou Quase que cometi uma besteira Que venderam meu cavalo só por causa dela O apaixonado eu não tava percebendo Que no carro já não tinha espaço pra minha cela Mas quando ela escondeu no guarda-roupa Bota aí o meu chapéu E vem falar do mal de vaqueijada Aí já amargou o mel Não é pra mim fazer não ser vaqueiro Vai ter que cair do céu O campeão voltou O campeão voltou Se é do cavalo solta o touro Que hoje vou dar um show O campeão voltou O campeão voltou Porque a vaqueijada é o meu verdadeiro amor O campeão voltou O campeão voltou Se é do cavalo solta o touro Que hoje vou dar um show O campeão voltou O campeão voltou Porque a vaqueijada é o meu verdadeiro amor Olha o meu melhor salão do Icó, salão Pessoa e Chico Mototax Olha o meu parceiro Romulo, está aí Edson Vieira, Galhaí, Big Mix, O Fim do Rei E os bijoteirinhos do Icó Eita, mais um sucesso do vaqueiro da sanfona Não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir o seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto Cuido eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto Cuido eu Eita, que isso é pra paixona A gente é paixona Porque aqui também tem sentimento Sucesso novo do vaqueiro da sanfona Em nome da Nilay, Nilce, a marca do sucesso Aô, meu voz Segura o vaqueiro Aperta o coração Que o negócio aqui ele farei Eu ligo assim Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir o seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto Cuido eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto Cuido eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto Vai faltar, amor, carinho E muito mais Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto Cuido eu Mas o sucesso do vaqueiro da sanfona Alô, meu voz Aqui também tem sentimentos É só boi na faixa e formar no meio do mundo Quando Deus quer assim Eita, Deus grande Avô, meu Lorde Menina linda, por favor, casar mais eu Era isso que tu queria, pai, então pega Eita, rapaziada, que vaquejada é meu estilo de vida Eu não troco nada Faz um sucesso, meus parceiros, Xandinho e Vila Lourdes Duplo a ré de Tarela Esses são do lado de um vaqueiro da sanfona toda hora do mundo Alô, play de rola, eê É show, papá Alô, quando criança do meu pai eu herdei Fora a lua, chicote, vaqueiro me consagrei Nasci do meio do mato e nunca estudei Foi na festa de gados que fiz meu trono de rei Vaqueiro diferente, assim eu me tornei Vou ser um destemido, foi que eu me destaquei Meu cavalo alazão, meu parceiro fiel Ele é ensinado a trazer o troféu Vaqueiro eu nasci, vaqueiro vou morrer Vaquejado é meu esporte, puxa boi é meu prazer Vaqueiro eu nasci, vaqueiro vou morrer Vaquejado é meu esporte, puxa boi é meu prazer Vaquejado é meu esporte, puxa boi é meu prazer Vaquejado é meu esporte, meu estilo de vida Eu não troco nada Alô, meu ló Logo quando criança do meu pai eu herdei Fora a lua, chicote, vaqueiro me consaguei Nasci no meio do mar e nunca estudei Foi na festa de gado que fiz meu trono de rei Raqueiro diferente, assim eu me tornei Por ser um destemido foi que eu me destaquei Meu cavalo alazão, meu parceiro fiel Ele já é ensinado a trazer os troféu Vaqueiro eu nasci, vaqueiro vou morrer Vaqueirado é meu esporte, puxa boi é meu prazer Vaqueiro eu nasci, vaqueiro vou morrer Vaqueirado é meu esporte, puxa boi é meu prazer Vaqueiro eu nasci, vaqueiro eu vou morrer Vaqueirado é meu esporte, puxa boi é meu prazer Vaqueirado é meu esporte, puxa boi é meu prazer Isso aqui é a cara do meu amigo Fofão, ele que vem representando a Pitú E levando o som a todas as vaquejadas do Brasil Alô Alemão, profeta das vaquejadas, alô Cotação, aqui vai meu abraço Tchau, tchau 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 Tchau